Bem-vindos a mais um vídeo do canaão! No vídeo de hoje você já leu o título, a gente vai falar sobre skincare lançado por marcas de blogueira. Vale a pena? Não vale a pena? Eu acho também que tem alguns skincare aqui de blogueira que eu não tenho, mas das principais eu tenho aqui e principalmente do que eu mais testei eu tenho aqui. Então, enfim, se eu esqueci muita coisa, comenta aí e a gente faz uma segunda parte desse vídeo. Mas eu separei os maiores lançamentos de produtos de blogueira aqui na minha frente. E agora a gente vai falar sobre qual é o bom, qual é o ruim, qual é o mais ou menos e se vale a pena você investir em skincare da sua blogueira favorita. Vamos lá? Mas antes de começar esse vídeo eu queria que você se inscrevesse nesse canal, torne-se um viado! Já dá o like se você tem algum produto de skincare de blogueira, se você gosta, se você não gosta. Comenta aí embaixo também seu feedback dos produtos que você vir aqui. Me siga no Instagram, primeiro link aí na descrição. E let's go! Eu separei aqui quatro blogueiras, que é a Bruna Tavares, a Júlia Petit, a Lu Ferreira do Chata de Galocha e o da Bruna Malheiros, que ela não necessariamente lançou skincare, mas é um produto com algumas funções de skincare. Mas eu vou explicar mais quando a gente chegar na Bruna Malheiros. Então vamos lá! Vamos começar pela Bruna Tavares, que eu acho que foi uma das primeiras aí a começar. Eu já testei algumas coisinhas da Bruna Tavares. Hoje, aqui no meu... ali no meu... na minha penteadeira, eu só tenho esse, que é o BT Detox, Elixir Facial. A Bruna gosta muito desses Elixir Facial. Eu já tinha um, o primeiro, que era o BT Marmaid. Eu gostava muito do BT Marmaid, só que aí eu tava usando, tipo, no meu banheiro, nananã, e sem querer eu dei um tapa nele aberto e caiu na minha pia e ele foi todo embora, ralou abaixo. Isso foi muito triste pra mim. E aí só ficou o BT Detox. E como dá pra ver, eu já usei muito esse produto. Esses Elixirs novos da Bruna Tavares, eles têm uma pegada de skincare. Esse, por exemplo, tem, tipo, o carvão ativado, o BT Marmaid tinha ácido hialurônico, que são, assim, os carros principais. Eu sinto que a linha de skincare da Bruna Tavares, ela é mais pensada pra você usar antes da make. E vale dizer aqui que eu vou mencionar aqui alguns produtos de skincare, que ficam bons se você usar antes da make, mas tem outros que não funcionam com maquiagem. Então isso não significa que o produto é necessariamente ruim, mas fique aí ligado que tem alguns produtos de skincare que não são feitos pra ser usados com maquiagem em cima, tá? Mas outros funcionam legal. E aí toda essa linha da Bruna Tavares, eu sinto que ela é pensada pra ser usada antes da make. Esse BT Detox, ele tem mais uma função de fazer um pequeno detox da pele. Não é muito, não é muito agressivo, mas o BT Marmaid, que é aquele que escorreu pela minha pia, que eu gostava muito, ele traz uma pegada de mais hidratação. A diferença dos dois é que esse BT Detox, ele deixa a pele um pouquinho mais mate, enquanto o Marmaid deixa um efeito um pouco mais glow. Ambos têm um toque seco, então não fica nada melecado. É justamente aquele creminho, aquele... tipo um gelzinho que você coloca antes de começar a maquiagem, que ele seca, fica imperceptível na pele, mas ajuda a pele a não sugar tanto a água dos produtos que você vai colocar em cima, como base e corretivo. Então eles craquelam menos, ficam mais bonitos, mais fáceis de espalhar todo aquele rolê. Então pra preparar a pele rapidinho pra você colocar a maquiagem, eu acho que esses são os bons produtos. Agora, realmente eles não são nada assim, tipo, uou, meu Deus, minha pele ficou muito hidratada com eles. É uma hidratação de leve a média, dependendo aí da sua frequência de uso, mas eu acho que eles são exatamente isso. A Bruna vai lançar, tipo, dois novos, eles X aí, que eu tô encucado, assim, pra ver se funciona também tão bem quanto esses. Mas esses daqui da linha original, eu gosto bastante justamente pra isso. Uma leve preparada na pele pra receber a maquiagem. Eu não tive nenhuma reação, nada, e são, tipo, ficar bem levinho. Ótimo pra que nem pele oleosa, que dá uma equilibrada rápida, sem interferir muito nos produtos que você coloca em cima. Então pra isso, eu gosto. Inclusive, aqui o meu já tá acabando, eu usava muito pra esse aqui, antes de fazer resenha de base, que eu acho que não interferia tanto. Mas realmente, tipo, antes de dormir, que é onde eu gosto de usar um hidratante um pouco mais pesado, afinal de contas eu não vou usar maquiagem, eu tô em casa, tudo bem se a pele ficar mega oleosa. E eu gosto de dormir com a pele, tipo, grudando no travesseiro de tanto creme que eu gosto de passar. Mas, basicamente isso, se você precisa de uma super hidratação, esse aqui não vai muito te atender. Ele é mais um negócio rapidinho pra você meio que passar no rosto e começar sua make logo, se você tá indo meio que na pressa e não quer esquecer da pele. Então eu acho que é justamente isso. A Bruna Tavares, eu acho que ela pensa no skincare antes da make, pra você usar antes da make. Eu não vejo nenhum produto, assim, que seja um nível mais avançado, assim. É só mais pra preparar a pele, que tudo bem. A próxima blogueira, eu acho que tem uma linha, a mais polêmica, assim, da maquiagem. Você ama ou você odeia? Nessa linha tem alguns produtos que eu gosto muito e outros que eu não gosto tanto. Então eu vou começar a falar aqui, e aí vocês vão tirando suas próprias conclusões. Estou falando de Chata de Galocha. Então, Chata de Galocha tem uma linha de skincare, inclusive toda a pegada dela é skincare. Eu acho que ela não tem nenhum produto que seja maquiagem. E essa linha, juro pra você que, tipo, sei lá, até no Twitter a Maísa ficou dando um shade, assim, falou das... Não um shade, mas uma experiência. E muita gente comentou isso. Toda vez que eu falo de Chata de Galocha, as pessoas falam isso, que é irrita a pele. E aí eu tive muita sorte com os produtos, eu tive muito azar com outros, e eu vou contar um pouco aqui da minha experiência. Vale dizer que eu já fiz um vídeo só falando sobre skincare de Chata de Galocha. Eu vou deixar aqui no izinho, caso você queira ver uma resenha muito aprofundada. Aqui eu vou dar só um resumão do que vocês precisam saber. Mas se você tá interessado em algum produto específico, eu juro que se você assistir esse vídeo, eu acho que você vai tirar mais informações. Eu vou começar pelas máscaras que ela lançou primeiro, essas máscaras faciais. E são quatro ou cinco. Eu tenho duas e as outras são, tipo, tudo máscara de argila. Eu não sou muito fã de máscara de argila na minha skincare. Eu acho que a minha pele não gosta de máscara de argila. Então, eu não comprei. Esse aqui eu recebi, esse aqui eu comprei. Na época que a Chata de Galocha lançou essas máscaras, ela ainda não me mandava coisa. Então, tipo, eu não queria gastar meu dinheiro com máscara de argila, que era uma coisa que eu já sabia que minha pele não amava muito em skincare. Então, eu tenho essas duas aqui. E uma eu dei muito certo, outra eu dei muito errado. E é isso que, tipo, é o padrão na linha de skincare da Chata de Galocha. Tem produto que dá certo, tem produto que não dá. Eu vou começar falando do ruim. Que é essa aqui. Que eu vi na internet, muita gente falando dessa máscara. É máscara facial de diamante. E ela é uma máscara que promete hidratação 24 horas, ácido hialurônico. É mais ou menos isso. É uma fórmula bem até que básica. Só que, todo mundo tava... Ela tava meio que... Não sei se vai pegar aí na câmera. Ela tava meio que viralizando na internet. Foca a câmera aqui, ó. Ai, meu Deus. A câmera não vai focar. E eu não quero fazer uma bagunça. Ela tem glitter. É uma máscara que tem glitter. E tem algum ingrediente dentro dessa máscara que minha pele odiou porque eu tive alergia. Essa máscara promete hidratação. No momento que eu passei ela, eu já senti um leve pinicamento. E quando eu te removi a pele, a minha pele tava super vermelha, alguns pontos, coçando. A máscara que foi feita pra hidratar, ela ressecou muito a minha pele. Então, tipo assim, eu tenho pele oleosa e eu nunca tive produtos que faziam a minha pele descamar. E essa máscara fez a minha pele descamar. Tipo assim, ela tava tão ressecada que, tipo, eu passava assim a mão e começava a sair um monte de pelinha. E eu tive alergia a algum produto. Mas assim, eu vi que muita gente tava amando essa máscara. Eu que tive alergia. Já essa aqui, o que é muito estranho. Tipo, essa aqui eu já não tive. Que é a máscara facial lifting firmadora. Que é essa rosinha. Que ela é mais levinha. E ela é uma máscara que seca. Tipo, ela é bem geleia. Dá pra ver, ó. Ela não é líquida não, ó. Ela é bem geleia mesmo. Dá pra ver? E essa aqui eu já gostava mais de usar. Principalmente antes da make. Porque ela é super levinha. E ela seca. E aí eu fiquei com muita dúvida sobre essa máscara levinha. Porque como diz máscara facial. Geralmente a gente acha que máscara facial tem que remover depois de alguns minutos, tá? Tipo, de 20 a 30 minutos. Mas essa aqui não. Essa aqui você pode remover ou não. Segundo a chata de galocha. Você pode usar ela por 20 minutos pra dar uma rápida hidratação. Ou você pode deixar ela na pele o dia inteiro e ela ficar agindo. Ela deixa um leve efeito go. Eu não sinto firmação, tá? Eu vou falar aqui de um outro produto que é tensor. Que aí sim eu sinto um pouco da firmação. Eu não sinto firmação. Mas eu sinto minha pele um pouco mais hidratada. E ele seca, não fica pegajoso. Ótimo pra dias quentes, pra quem tem pele oleosa. A pele não fica desidratada, mas não fica pegajosa. Essa aqui eu gosto, tá? É uma leve hidratação também. Nada demais. Mas ajuda a pele a não sugar tanta água da maquiagem. Deixar a pele mais hidratada. Beleza. Daí ela lançou um segundo lançamento. Que é um pouco mais polêmico pra mim. Que é essa tipo 1, 2, 3. Era tipo 3 passos da maquiagem. Ela lançou um óleo de remoção de maquiagem. E esse óleo eu amei. Mas enfim. Toda essa linha do 1, 2, 3. Veio com um cheiro, gente. É um muito perfumado. É um cheiro até meio que álcool, assim. Eu gostava muito do óleo demaquilante. Tanto que acabou. Eu usei até acabar e joguei a embalagem fora. Mas sinceramente, as primeiras usadas desse óleo. Meu olho ardeu, sabe? Eu não podia tirar muito a maquiagem tipo rima, esse tipo de coisa. Porque meu olho ardeu. E aí eu gosto mais de um demaquilante de óleo da The Body Shop. Que é um pouco mais gentil. Então essa linha veio com um perfume, assim, muito, muito forte. Muito com cheiro de álcool, assim. Eu não sei nem qual é o cheiro especificamente. Mas é um cheiro... Não sei. Quem conhece a chata de galocha sabe que ela gosta de baunilha. Então eu pensei que os aromas viessem mais de baunilha. Mas não. Esse cheiro não é de baunilha, não. O que eu tenho aqui são esses dois produtos que vocês viram que... Esse aqui eu usei menos de todos. Esse aqui eu até dei uma chance, mas eu parei um pouco. Ah, o demaquilante de óleo. Eu usei o óleo demaquilante. Tem cheiro muito forte. Mas a minha pele se acostumou. Então, tipo, eu tirava do olho e começava a arder. Mas depois de uns três usos, assim... É, meu olho acostumou. Eu já não lacrimejava mais. Mas quando eu falo desse óleo, muita gente fala que irrita a pele também. Então, assim, realmente é, tipo, você dá um tiro no escuro. Será que vai irritar a minha pele? Será que não vai? Essa linha aqui não irritou tanto. Embora esse tônico aqui tenha muito cheiro de álcool. Ele é um tônico que hidrata. É mais um hidratante, assim. Ela fala que combate oleosidade, o cansaço da pele. Mas, basicamente, ele é um... Ele não chega a ser um tônico hidratante, mas ele também não é aquele tônico que matifica. Eu sinto que é uma coisa bem leve. Eu simplesmente parei de usar ele porque o cheiro em mim faz eu lacrimejar. E eu parei de usar na primeira. Nesse aqui, no saborete facial, o cheiro é um pouquinho mais sutil. Mas ainda me incomoda um pouco. Não vou mentir. Eu tive que me acostumar ao cheiro dessa linha. E esse aqui, ele é também um pouco mais hidratante. Toda essa linha do 1, 2, 3, da chata de galoche, eu acho que é feito mais pra uma pele de normal a seca, assim. Então, a minha pele oleosa não se deu muito bem com esse sabonete. É um sabonete muito hidratante pra minha pele. Ele fica um resíduo de sabonete ainda. Ele não sai completamente. Não sei. Eu não gostei muito da textura que ele deixou na minha pele. Senti que não limpou tanto. Não tirou tanto a minha oleosidade. E com o uso frequente dele, tipo, se eu usar ele todo dia, eu começo a reparar que minha pele fica um pouco... Crescem umas bolinhas. E meus poros ficam um pouco mais... Sabe? Não limpa o suficiente. Eu acho que pro dia a dia, eu não gosto muito desses aqui. Vou... Assim, eu uso ele de vez em quando. Quando eu sinto que minha pele tá muito ressecada. Quando tá muito frio aqui em São Paulo. Minha pele oleosa tá um pouco mais ressecada. Ele começa a aceitar esse sabonete facial melhor. Mas... Vou confessar que normalmente, assim, ele é muito ressecada pra minha pele. Minha pele não gosta. Fica muito excesso de sebo. E aí eu começo a perceber que minha pele começa a criar um pouco mais de textura. E aí eu parei de usar e percebi que acabou. Daí o último lançamento dela, que também não poderia deixar de ser polêmico. Ela lançou essa linha de melancia. E é melancia. Eu sei que tá escrito... O nome da linha é melon. Aí todo mundo acha que é melão, né? Mas... Enfim, é... Melon é melancia em inglês. Eu não sei porque as pessoas ficam ainda colocando nome em inglês. Em produto brasileiro. Mas tudo bem. O produto mais polêmico dessa linha foi essa bruma. Porque, principalmente depois que a Maísa... Sim, a Maísa. Ela usou esse produto aqui e deu uma reação na pele dela. Todo mundo ficou pensando, tipo, ah, por que aconteceu? Significa que o produto é ruim? Não. Mas, eu acho que o maior erro... Inclusive, esse produto foi tirado do mercado. Porque eles não imprimiram... Não é indicado pra uso em pele sensível. Porque o que que acontece? Ele tem ácido. É um ácido glicólico de 7%. E, tipo, o ácido glicólico, ele é muito bom pra sua pele. Mas não pra pele sensível. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leve esfoliação. Ele vai promover essa regeneração celular da pele. Pra que ela produza células mais rápidas. Deixa as células mortas saírem. E aí promove uma pele com um toque mais sedoso. Assim, eu não quero falar juvenil. Mas uma pele mais... Parece que a pele fica mais jovem, realmente. E isso não significa que, tipo... De qualquer idade, esse produto vai promover uma regeneração celular. Que vai deixar a pele um pouco mais glow. Vai fechar um pouco a aparência dos poros. Então, o ácido glicólico é um produto muito bom. Mas ele é um produto muito bom se você já é avançada no rolê de skin care. Você não pode simplesmente pegar um produto com muito ácido glicólico. Por exemplo, uma concentração de 7% de ácido glicólico é uma concentração já é forte. Entendeu? Então, você não pode pegar, tipo... Ai, do nada. Eu só tô no meu hidratantezinho. Aí, do nada, eu coloco um spray de ácido glicólico 7% na minha pele. É muito forte, sabe? O uso de ácido glicólico, quando você começar a introduzir isso na sua rotina de skin care, ela tem que ser gradual. Você tem que começar... É igual os retinóicos também. Então, você tem que começar com a concentração baixa. Pra sua pele ir acostumando. E ir crescendo assim. Ele também tem a HA, que é outro ácido que ajuda a promover essa regeneração de moléculas na pele. Então, mais uma vez, é um ácido esfoliante, assim, vamos dizer. É tipo um esfoliante químico que promove essa atualização, né? Promove que a pele produza mais células. É muito forte pra qualquer pessoa, entendeu? Tipo, você vê bonitinho, verdinho, assim, na prateleira. Aí, usa um miste como se fosse, tipo, uma aguinha de beleza. Isso aqui não é aguinha de beleza. Isso aqui tem muito ácido. Então, realmente, só faltou o não indicado para pele sensível. Porque, realmente, pode causar vermelhidão, esse tipo de coisa. Principalmente, se você nunca usou esse tipo de ácido antes. E, agora, do nada, começou a usar. Eu, por exemplo, pensei que isso aqui era só uma bruminha de beleza. Inclusive, eu coloquei ele pra, tipo, selar a maquiagem. E deu muito ruim. Minha pele ficou super oleosa. A maquiagem derreteu na minha cara. Então, esse é aquele dos produtos que não funcionam bem em cima de maquiagem. Não é uma aguinha de beleza. Não é um fixador. Não é nada. Ele é ácido glicólico puro, que deve ser colocado em cima de uma pele que já está acostumada a esse ingrediente. Beleza? E esse Melon Mask é a mesma coisa. Também tem ácido glicólico aqui. É bonitinho. Parece uma melancia. Então, parece que, tipo assim, é uma coisa leve pra você usar na sua pele. Mas, não. Se você não... É a mesma coisa. Se você não tem costume de usar ácido glicólico na sua pele, essa máscara, ela faz esse rolê. Entendeu? Então, assim... Cuidado. Se você já está usando ácido glicólico por bastante tempo e sua pele já criou essa barreira, realmente é um ácido muito bom. Principalmente pra quem tem muito excesso de oleosidade, poros muito dilatados. Eu uso ácido glicólico há um tempo. Não da linha da chata de galocha. Eu uso daquele creamy, o azulzinho. Ele é forte, realmente. Eu uso durante a noite. Não use isso durante o dia, tá? Ácido glicólico pode... Com o sol pode ser pior ainda pra sua pele. Então, assim... Pesquise muito antes do que tem no skincare. E eu acho que o que a chata de galocha pecou foi botar, tipo, uma embalagem bonitinha. Tipo, a gente acha que é tipo... Ah, eu vou usar e minha pele vai ficar incrível. E aí, do nada, é um ácido super forte. E aí, tem esse... Balm aqui de esfoliação avial. Ó, é ok, gente. Eu não gosto muito de... Não uso muito esse produto, não. Quem usa mais é o Gustavo. Mas é o esfoliante labial. Sem nenhuma novidade por aqui. Pronto. Eu acho que a gente falou da linha completa da chata de galocha. Realmente, é... A linha dela, eu não sei se realmente vale a pena. Eu fico com medo de indicar pra todo mundo. Justamente porque, realmente, esses produtos... Eu vejo muita gente que gosta e muita gente que simplesmente odeia. Deu muito ruim na pele. Vamos falar de mais uma marca de blogueira, que é a... Salve, comandada pela Julia Petit. E a Salve, eu acho que é uma das minhas marcas de skincare favoritas. Eu acho não, não tenho certeza. De todas essas marcas de skincare, produtos de skincare assinados por blogueiras, eu acho que a Salve é a que mais traz propostas diferentonas. Coisas que a gente nunca viu antes no mercado brasileiro. Principalmente produzido aqui no Brasil, com tantas bandeiras, assim, que a Salve levanta. Todos os produtos são dermatologicamente testados, oftalmologicamente testados. São cruelty-free, veganos. A embalagem é 100% reciclável. Então, assim, é uma empresa muito verde, assim, muito legal. Que eu acho que se você gosta desse rolê, eu acho que é uma das únicas que fazem isso. A marca da Bruna Tavares é vegana. E muitos produtos que estão aqui são veganos. Mas eu acho que, tipo assim, chegar ao ponto da embalagem ser 100% reciclável, eu acho que só a Salve faz. Eu posso estar errado, mas pelo que eu li, é só isso. E a Salve também, ela tem uma proposta diferentona de sempre trazer uns produtos que, assim, juro pra você, são coisas... É muita tecnologia e eu aprecio muito isso. Então, vamos lá. Primeiro lançamento da Salve foi antioxidante hidratante. Que é esse aqui, o laranjinha. E por que esse produto é... A tecnologia dele é muito louca. Porque ele tem vitamina C nanoencapsulada. Um negócio muito louco. Porque, assim, ele foi lançado numa época que tava um frenesio de vitamina C. Todo mundo queria uma vitamina C pra chamar de sua. E o que é a vitamina C na sua pele? Ela é um antioxidante. Ela meio que, com uso contínuo, ela promove justamente esse negócio do ácido glicólico. Ela promove, tipo assim, basicamente o envelhecimento precoce. Ela previne o envelhecimento precoce. Só que, o que que acontece? A vitamina C, ela no contato com o ar, ela já oxida e fica ruim. E aí, a maioria dos produtos que tinham no mercado antes desse aqui, era assim, usou, abriu, usou, se demorou um pouquinho, acabou. Tipo assim, eu, por exemplo, tive que jogar fora um monte de embalagem de produto à base de vitamina C, que oxidou, ficou laranja, ficou horrível e já não funcionava na minha pele. E esse daqui, ele veio com uma nanotecnologia, que a vitamina C só é ativa ao contato com a pele. A validade dele é muito maior. Ele não precisa daquelas embalagens que, tipo, não pode entrar a luz do sol, não pode entrar ar, sabe? É uma embalagem mais simples. E ele funciona. Simples assim. Esse produto funciona com maquiagem? Depende, tá? Porque, assim, eu reparei em algumas ocasiões. Ele, como tem vitamina C, eu reparei que eu tenho algumas bases que oxidam com vitamina C. Elas ficam meio alaranjadas. Tem base que oxidam, tem base que não. Então, tipo, não tem muita regra. Eu fico meio assim, what? Outra coisa, se eu usar muito o produto e não deixar ele secar, não deixar a minha pele absorver, não dá um tempo pra ele ser absorvido pela minha pele, ele começa a esfarelar um pouquinho. Principalmente nos lugares que eu usei mais. Eu gostava de usar ele assim, passava no rosto todo e passava um pouquinho mais na região dos olhos. Eu reparava que se eu não deixasse a região dos olhos realmente sugar esse produto e eu fosse, tipo, com um corretivo em cima, ela começava a sair uns pelinhos, assim. Mas, também, se eu, tipo, usasse uma quantidade moderada e, principalmente, aplicasse a maquiagem de esponjinha e tal, ele não esfarelava. Então, assim, ele pode ser usado antes da make? Pode, com algumas preocupações, sabe? Com algumas precauções. O segundo lançamento foi o limpador facial mais o esfoliante, né? Ela lançou dois produtos ao mesmo tempo. E o esfoliante, como a gente viu, teve o recall dele porque realmente deu um problema na fabricação. Eu parei de usar. O meu não teve nenhum problema. Ele não inchou nem nada. Mas eu parei de usar por, né? Vamos evitar. E eu fiquei só com o limpador facial. E esse limpador facial promete duas coisas, assim, que antes eram antagonistas, mas agora, tipo, andam de mãos dadas. Que é limpar a pele profundamente e hidratar ao mesmo tempo, sem deixar a pele muito pesada. E como dá pra ver, olha só. Só tem isso aqui de produto. Inclusive, salvo, pelo amor de Deus, me manda mais esse produto. Porque esse aqui é o meu limpador facial favorito, assim, ever. Primeiro porque, tipo assim, quem faz a transição de sabonete, assim, pra um sabonete facial, um limpador facial, a maioria deles deixa um certo resquício na pele, que é um pouco difícil de se acostumar, entendeu? É assim, se você usar um sabonete mesmo no rosto, na hora você vai sentir sua pele super limpinha no banho. Saiu do banho, sua pele começa a ficar ressecada, repuxando. Isso não é bom. Quando você usa um limpador facial, ele costumava deixar um resquício na pele, que parece que na hora do banho a pele tá suja, mas quando você sai, a pele não resseca tanto. Já esse aqui, ele não deixa toca de resquício nenhum. Parece que eu lavei com sabonete, sabe? Ele não deixa resquício nenhum na pele. E depois do banho, a pele não fica ressecada. Então eu gosto muito da sensação dele. Ele tem panthenol, que já é um produto super consagrado no mercado. É um bom hidratante, inclusive o panthenol tem no Bepantol e nessas pomadinhas que eu uso... Cadê? Deixa eu ver se tem uma aqui. Aqui. Nessas pomadinhas aqui que eu uso de noite pra dormir, porque minha boca é muito ressecada. Então assim, eu gosto muito desse produto, é um dos favoritos, assim. Eu sei que eu tô usando e o meu já tá acabando. E aí o lançamento mais recente foi esse aqui, que é o hidratante firmador, que o carro-chefe dele é o ácido hialurônico. E ele tem um negócio muito louco também. Só tem na Salve. Que são, é tipo, vários formatos de ácido hialurônico, vários formatos de molécula. Ele tem molécula grande pra ficar na superfície, molécula mediana pra descer mais um pouquinho. Moléculas muito pequenininhas que vão lá no fundo da pele e traz essa água quase que de dentro pra fora, assim. Você pode usar ele, inclusive, na região dos olhos. Pra quem gosta de ácido hialurônico no skincare, eu acho que esse aqui é um dos produtos mais diferentões, mais inovadores. E que traz esse conceito de várias moléculas de ácido hialurônico. Ele dá uma... Sei lá, mano. O ácido hialurônico, eu juro pra você que todos os produtos que tem esse ácido, parece que a pele tomou um copo d'água, sabe? Ficou mais... Sabe? E ele tem um efeito mais firmador, que eu sinto mais do que a máscara firmadora da Chata de Galocha. Esse, realmente, eu sinto que a pele dá uma leve esticadinha, nada que incomode. E aí eu prefiro, inclusive, usar esse antes da make, tá? Mais do que esse aqui. Esse aqui eu não tive nenhum problema em usar ele antes da make. Vale dizer que tem que dar um tempinho pra ele, sabe? Secar mesmo e ser absorvido pela pele. E eu acho que o efeito dele antes da make fica mais bonito. E eu não tive nenhum problema de oxidação da base e tal, que eu tive com a vitamina C desse produto aqui. E por último, a gente vai falar de Bruna Malheiros, que tem dois produtos... Assim, na verdade, é um produto só que... Não necessariamente eu classificaria como skincare, mas ele tem alguns agentes que, tipo, hidratam a pele. E eu tô falando desse aqui, do Power Fix. Ele tem ácido hialurônico na composição. E é um fixador que eu uso de vez em quando, porque ele... Muitas pessoas acharam que era esse aqui e era isso aqui. Mas esse aqui é tipo uma aguinha de beleza mesmo. Ele promove uma hidratação que não é Power, é só pra deixar o rosto ligeiramente mais hidratado. Ele fica um pouquinho pegajoso, então dá pra usar antes da make, pra colocar, tipo, base e tal por cima. Ele dá uma colada na base, sabe? Promove, assim, mais essa duração. Ele funciona como um fixador de maquiagem comum, né? Que você pode colocar depois de passar pó, pra tirar muito aquele efeito de pó na pele. Ele diz que promove uma fixação maior da maquiagem. Eu não fiz nunca um teste, assim, de durabilidade. Tipo, ah, é uma maquiagem sem ele e uma maquiagem com ele. Nunca fiz esse teste. Mas eu também nunca tive o efeito contrário, tipo, de usar ele e a minha base escorregar na minha cara, sabe? Eu tenho só dois avisos sobre ele. Ele deixa a pele ligeiramente mais glow. Embora ele seque, não fique textura na pele, ele deixa a base mais glow. Então se você gosta de uma base mais mate, ele dá... Ele deixa mais glow, no caso. E outra coisa é o espirrador dele. Eu acho muito forte, ó. Eu acho muito forte esse espirrador. Você leva uma porrada na cara. Então tem que ir com cuidado. Ela tem outro que não necessariamente tem esse rolê de skin care. Freak to Glow eu gosto menos porque, ó... Ele tem glitter. Tá vendo? Na fórmula. E embora fique lindo na embalagem, às vezes eu passo ele e minha cara fica cheia de glitter. E às vezes eu passo ele e minha cara não fica com glitter. Eu não gosto de pagar pra ver. Então esse aqui é o que eu menos uso, porque eu não gosto de glitter na minha cara. E esse aqui eu gosto mais, se eu quiser uma pele mais glow. Sem ficar muito oleosa, sabe? Porque é aquele efeito glow sem oleosidade. Se não, se eu quiser uma pele mais mate, eu prefiro usar outro fixador de maquiagem, que não interfira muito no acabamento. Mas é isso. Não é necessariamente skin care, mas como tem ácido hialurônico, ele promove uma leve hidratação. Mas se você tiver a pele, tipo, seca, eu recomendo você a usar um hidratante, ou um óleo facial propriamente dito. Então é isso pro meu balanço de produtos de skin care lançado e assinado por blogueiras. Se eu esqueci algum produto, assim, me comenta aí embaixo, fala, ah, Adam, o que você acha do produto tal? Se eu não tiver resenhado, eu compro, testo e mando pra vocês. Não é possível parte 2 desse vídeo? Quem sabe? Eu vejo vocês na próxima. Eu vou deixar aqui dois vídeos pra você continuar maratonando esse canal. E é isso. Um beijo. Tchau!